Olá, tudo bem? Um excelente dia, um dia abençoado aí para todos. Hoje eu estou aqui mostrando a minha salsa. Salsa essa que me ajudou muito, porque ela é diurética, então quando eu comecei a plantar a salsa, ela me ajudou muito na minha pressão que era alta. E depois eu comecei a plantar outras coisas. Plantei couve, ali eu tenho a cebolinha, ali atrás também, tem mais um bocado de cebolinha lá na frente. Aí plantei também a Hora Punobe. Futuramente eu posso até estar falando das propriedades da Hora Punobe e como é fácil de cultivar. Ali eu tenho a bertalha subida na minha erva cideira. Olha o tamanho dessa folha aqui de bertalha. Com tudo o adubo e as compostagens que eu faço em casa. Mais de um palmo das folhas. Aí o objetivo é mostrar aqui também o coentro que já está chegando ao fim. E quando chegar ao fim eu faço as sementes. Estou tentando fazer bem rapidinho aqui para vocês. Para não tomar muito tempo, não ficar cansativo. Aí aqui tem as sementes. Tem outro jeito de plantar os coentros. Aqui em cima também é outra maneira. Tá bom? Aqui a minha outra cebolinha que está aqui na frente. Tem outro tipo de coentro aqui. Uma outra oportunidade de estar falando sobre ele. Tá bom? Vou estar falando também sobre o espaço que eu tenho ali. Um pequeno espaço. Uma horta em casa. Tá bom? Ou seja, uma horta no ar. Tá bom? Aí vou estar plantando ali para vocês rapidinho. Já deixei a escovinha pronta ali para ser rápido. Para ser rápido e não tomar tempo. Desculpa aí porque não tem ajuda aqui hoje. Tá bom? Vamos estar fazendo rapidinho para vocês. Então, como eu disse, eu já tenho já aqui a escovinha pronta. É bem fácil, tá bom? Aí vocês pegam a semente. Essa semente aqui é aquelas que eu produzi ali mesmo. Vocês vêm aqui com a semente que fazem a escova. Ó, a das escovinha. Tá bom? Fez a escova? Pega a semente que faz. Deixa no mínimo aí de 3 a 4 horas no sol. Ela gosta de pegar sol. Toda planta precisa de pegar sol. 3 a 4 horas. Tá bom? Trampa a escovinha. Depois faz a regagem. Eu não vou estar fazendo a regagem aqui porque já está bem úmida a minha terra. Então, não precisa. Porque senão pode apodrecer a semente. Tá bom? E é isso. Se vocês gostando aí, me ajudem aí. Dá um joinha. Tá bom? E futuramente eu vou estar explicando os benefícios da salsa do vento também. Se vocês quiserem. Eu posso estar explicando para vocês. Tá bom? Valeu. Fiquem com Deus. Tchau.